Com a chegada do período chuvoso em boa parte do país, os locais propícios para a criação do mosquito Aedes aegypti se multiplicam e a população deve acender o sinal de alerta e se mobilizar para eliminar os focos. O mosquito é o vetor do vírus também do zika e chikungunya. De acordo com a coordenadora da Vigilância Epidemiológica Adriana Borba, a situação de Conceição da Aparecida é preocupante pois até o momento já são quase 2.500 focos encontrados. Hoje pela manhã, a equipe da TV Onda Sul acompanhou os trabalhos dos agentes em vários pontos da cidade para realizar o multirão de rotina feito nos locais mais indicados para os criadouros do mosquito. A gente está com um índice muito alto de mosquito, de infestação de mosquito na nossa cidade e a gente está trabalhando diariamente, fazendo focal, fazendo os pontos estratégicos, tentando conscientizar a população da importância da ajuda deles nesse trabalho. Adriana, aqui em Conceição da Aparecida, quais os locais aí que a gente pode notar que é mais propício de estar encontrando os focos? Bom, além dos pontos estratégicos, já são os lugares que acumulam água e a gente faz um trabalho quinzenal com o larvicida e o BV Costal, também tem as construções civis, que a gente tem um problema seríssimo, piscinas não tratadas adequadamente e caixa d'água destampada. E a gente acompanhou aqui também vocês aqui hoje, o trabalho dos agentes, e a gente notou que aqui no cemitério da cidade está infestado. Está infestado de larvas, como vocês viram, além de ser um ponto estratégico, é importantíssimo que as pessoas conscientizem que o vasinho de planta que ela traz e larga aqui e vai voltar só no outro ano, vai gerar milhões de larvas, sucessivamente. Com isso, muitos mosquitos que vão picar, que podem transmitir a doença. Então a gente precisa tanto do apoio da população quanto ao vasinho, e da prefeitura também, fazer um trabalho com que o coveiro possa, depois de no máximo dois dias, estar descartando esses vasos de planta. Formas simples e eficazes podem eliminar e evitar a proliferação do mosquito transmissor, como guardar as garrafas sempre viradas para baixo, encha de areia ou terra os pratinhos de plantas, jogue no lixo objetos que possa armazenar água, mantenha bem tampados baldes, piscinas e caixas d'águas. Guarde pneus ao abrigo da chuva e da água. Limpe as calhas dos canos e não deixe água e da chuva sobre a laje. Coloque lixos em sacos plásticos bem fechados dentro de uma lixeira tampada. A prevenção ainda é a melhor forma de evitar a dengue. A Vigilância Epidemiológica realiza visitas com frequência nas residências e também nos pontos estratégicos. Mas a população deve fazer a sua parte e se conscientizar, pois dengue pode levar à morte. São pequenas coisas que no fundo, na hora que soma tudo, dão um efeito muito grande. E a gente precisa da cooperação, que a população abraça essa causa. Nós estamos aqui para trabalhar por eles e para eles, mas nós necessitamos do apoio e do comprometimento da população. Redobraram os esforços e não se esquecer, porque agora o Lira, todo mundo viu no noticiário, saiu que a gente está com índice alto, em alto risco, todo mundo está preocupado. Mas daqui a um mês ninguém está lembrando. Não, gente, a dengue é um trabalho diário. Uma vez por semana, no dia que você for fazer a faxina sua, faça uma faxina pensando na dengue. Elimine todos os depósitos que possam acumular água. Os mosquitos dos gêneros e amagogos também é transmissor do vírus. E os macacos são os principais hospedeiros. Nessa situação, os casos humanos ocorrem quando uma pessoa é picada pelo mosquito contaminado. Na febre amarela urbana, o vírus é transmitido pelo Aedes aegypti ao homem. Por isso, procure a sala de imunização e coloque sua vacina em dia. Todo cuidado ainda é pouco.